Item de número 8, processo número 485004141 de 2013, recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia, em face do auto de infração número 26 de 2014, que foi lavrado pela SFE, e que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização na subestação Manaus, sendo avaliadas as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e da instalação e a sua conservação. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A ação fiscalizadora ocorreu de 20 a 23 de maio de 2013, e teve como objetivo verificar a prestação do serviço adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e da instalação e a sua conservação, conforme estabelecido na Lei nº 8.987, nas normas e regulamentos pertinentes e no contrato de concessão nº 20, de 2001, para distribuição de energia elétrica, celebrada entre a União e a antiga Manaus Energia, hoje Amazonas, né? Na fiscalização realizada, foram realizadas três constatações e três não conformidades, constatantes do relatório de fiscalização nº 151, de 2013, da SFR, parte integrante do termo de notificação nº 137, emitida em 5 de setembro de 2013. A Amazonas Energia manifestou-se em relação ao termo de notificação acima, por meio da carta nº 201, de 14 de outubro, protocolada nessa agência, em 15 de outubro de 2013. Em 29 de abril de 2014, a SFR lavrou o alto de infração nº 26, estabelecendo uma multa de R$ 8.681.753, Relativos às não conformidades N1, N2, N3, como a seguir. Então, a não conformidade de N1 foi a multa do grupo 3, a dosimetria foi calculada como 0,22, quase 23% da receita, a N2 também é do grupo 3, estabelecida em 0,16% da receita, e a N3 já é do grupo 4, e foi 0,12% da receita, o total foi de R$ 8.681.000. A penalti corresponde a 0,5152% do valor de R$ 1.685.122.972, que refere ao faturamento anual do período de dezembro de 2012 a novembro de 2013 da Amazonas Distribuidora de Energia, disponível no balancete mensal padronizado do dia 24 de 4 de 2014. Em 22 de maio de 2014, a AMA interpôs tempestivamente o recurso administrativo. E a SFA, em sede de rios de consideração, decidiu manter inalterados os termos do alto de infração. Em 6 de outubro, o processo foi a mim distribuído, e instada por mim, a Procuradoria emitiu o parecer número 180, opinando pelo improvimento do recurso. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 180, 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Contrata-se de recurso administrativo interposto pela Amazonas Energia, em face ao alto de infração 26, que estabeleceu a multa de R$ 8.681.000. Em relação às preliminares, alega a recorrente que a ANEL não teria obedecido o prazo de 45 dias para emissão de decisão acerca da instauração do processo administrativo, conforme reza o artigo 20 da Resolução 63, sendo, portanto, o alto de infração nulo. Não prospera a alegação de nulidade, vez que a súmula 12, de 2009 da ANEL, estabelece que a ultrapassagem desse prazo não acarreta nulidade processual, restando afastada essa preliminar. Em relação às sanções administrativas e recorríveis anteriores, há argumentação de que seis sanções administrativas das três elencadas pela SFE devem ser desconsideradas por estarem suspensas pelo judiciário e não procede. Isso porque, ainda que esteja em discussão do judiciário, o trânsito em julgado administrativo, que é o que trata a norma, já ocorreu. Em relação à reincidência praticada pela Amazonas, quanto à reincidência considerada, observa-se que foi considerado agravamento de reincidência somente nas penalidades referentes a não conformidades N1 e N2. A recorrente também impugna a majoração por reincidência utilizada na dosimetria das penalidades de multas aplicadas em face dessas não conformidades. Em decorrência das infrações anteriores, penadas no alto de infração 86 e no despacho nº 235, de janeiro de 2015. Essa questão foi analisada pela Procuradoria no seu parecer 180 e se manifestou estabelecendo que, para a caracterização de reincidência, basta que as duas infrações anteriores e a irrecorrível administrativamente e a posterior, cometida no período de 12 meses após a decisão irrecorrível, tenham sido enquadradas no mesmo dispositivo, o que é exatamente o caso aqui. As não conformidades N1 e N2 do alto de infração 86 foram enquadradas, assim como as não conformidades N1 e N2 do alto 26, do que a gente trata, no artigo 6º, inciso 14, da resolução 63 de 2004. A recorrente também sustenta a nulidade do alto de infração em função de a dosimetria da penalidade não ter sido pautada por parâmetros objetivamente estabelecidos. A argumenta que a falta de definição quanto aos procedimentos e critérios valorativos para a aplicação da penalidade prejudica o exercício de direitos de defesa e, portanto, conduz à ilegitimidade do ato administrativo. A Lei nº 9.427 estabeleceu apenas o teto para as multas. Ao fazê-lo, conferiu competência e discricionaram o administrador, que, nada obstante, deve atuar com razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência considera legítimo o exercício da discricionalidade quando a administração imputa multa dentro das balizas legais. A recorrente por seu turno, conforme constata a Procuradoria, no parecer reto, não logrou impugnar os motivos utilizados pelo administrador para dosar a sanção, mediante comprovação de que eles não teriam se verificado. Discordar dos índices usados pelo administrador não anula sua capacidade subjetiva de determinar tais índices. Destar-se não procede a alegação de nulidade do alto de infração. Em relação à ausência de motivação, como já deve ter ficado claro nesse ponto, a gradação da sanção pecuniária segue balizas fixadas pela Lei nº 9.427 e pela Resolução Normativa nº 6.3. Conforme estabelece o parecer 180, em que, pese a legislação setorial ter buscado conferir uma maior objetividade na aplicação de multas pela NEL, não foi eliminado por completo o pôr do discricionário da agência, para, em supesando as circunstâncias do caso concreto, dosar o valor da multa dentro dos limites pré-estabelecidos, considerados as condicionantes do art. 15 da Resolução Normativa nº 6.3. Não se pretende que o processo de fixação de penalidades seja inteiramente objetivado, uma vez que deve haver um salutar espaço para apreciação do administrador dos fatos apurados na ação fiscalizadora. Diante do convencimento de formar a respeito de tais fatos, a administração arbitra o valor da penalidade que reputa proporcional e adequada à falta cometida. Assim sendo, não procede a ligação da concessionária no que tange à nulidade do ato por ausência de motivação acerca dos critérios utilizados na fixação da sanção. No período de faturamento considerado, a Amazonas Distribuidora de Energia sustenta que o AI é nulo por não ter sido a multa calculada conforme o art. 14 da Resolução nº 6.3. Observa-se aqui que se o ato foi emitido em abril de 2014, o período de faturamento que deveria ter sido considerado seria abril de 2013 a março de 2014. Na análise do PIB de reconsideração, a SF deixa claro que o período de faturamento utilizado para o cálculo da multa aplicada foi de dezembro de 2012 a novembro de 2013, por esse seu período com as informações mais atualizadas. Enquanto a isso, a Procuradoria se manifestou no parecer 180, lembrando que é o entendimento pacífico desse órgão jurídico, que não tendo sido disponibilizado pelo autuado a informação relativa aos faturamentos mensais mais recentes, a ANEL pode calcular a multa com base nos últimos 12 meses de faturamento que estiverem disponíveis. Então, vencidas as preliminares todas, porque nada prospera do alegado, pela recorrente, vamos ao mérito. Então, como se observa do relatório, o recurso recebeu o parecer desfavorável da SFE e da Procuradoria. Nada obstante, tem um entendimento diverso em parte, como discorra a seguir. A não conformidade de IN1 refere-se à gestão inadequada da manutenção da subestação Manaus, conforme relatado nos itens 1 a 4 da constatação C2 do relatório de fiscalização 151. Foi verificado o descumprimento da subclausula 1 da cláusula 2 do contrato de concessão, referente à não adoção de métodos operativos adequados para garantir a operação segura da subestação, em face dos vários problemas de operação e supervisão encontrados. Quanto à gravidade, considero que a adoção de gravidade de 70% é excessiva, normalmente considerando que a análise se dá em sede de dano possível e não verificado. Nesse sentido, adota um valor mais concetâneo com o princípio da proporcionalidade de 50%, que permite afirmar a grande gravidade do ato, sem, no entanto, exacebá-lo, principalmente se for considerada a movimentação da empresa para a solicitação dos problemas como os veremos a seguir. Atenuante, em sede de juiz de reconsideração, observi que a AME não trouxe fatos novos capazes de desconstruir as constatações que redundaram na não conformidade 1. Nada obstante, é necessário avaliar se o comportamento da concessionária sofreu alguma correção de rumos, uma vez notificada das irregularidades, considerando-se que a fiscalização foi realizada em 13 e o alto de infração foi aplicado em 14, e estamos analisando a questão em 15. Entendo que o objeto primeiro da fiscalização deve ser o de servir como vetor de melhoria do serviço. Se majoritariamente objetivar a punição, a fiscalização passa a ter natureza primária arrecadatória, com a multa sendo o fim em si mesma, daí restando secundarizado o importante papel de catalisador de mudanças. Observe nos documentos acostados nos autos que o agente indicou as providências que pretendia tomar para resolver as não conformidades, ainda que essa atitude não se preste a descaracterizar as infrações, o fato deve ser levado em consideração do dimensionamento da penalidade. Cabe a fiscalização comprovar em outro momento se as providências foram realmente tomadas, cabendo punições mais substanciosas em casos negativos. Daí, com base em início nas considerações que fiz acerca do objetivo do processo de fiscalização, creio ser possível admitir uma redução nesse quesito de abrangência, de 75 para 50. A não conformidade N2. De acordo com o SFE, a não conformidade N2 refere-se à não adoção de métodos operativos adequados para garantir a operação segura da subestação Manaus-Sistema Amazonas em face dos vários problemas de operação e supervisão encontrados. Foi verificado o descumprimento da subcláusula primeira da cláusula segunda do contrato de concessão 20, referente à não adoção de métodos operativos adequados para garantir a operação segura da subestação. Quanto a essa não conformidade, mantém o entendimento da área que no crise das sanções e recorríveis aplica o mesmo entendimento que exposei na não conformidade N1. Em relação à não conformidade N3, de acordo com o SFE, refere-se ao fato da AME ter supostamente prestado informação falsa anel quando disse que não possui o registro das conversas dos operadores devido aos sistemas de comunicação terem apresentado falhas durante as ocorrências fiscalizadas anteriormente por meio do TN 119. Na fiscalização que redundou no presente aí, a SFE conseguiu localizar essa gravação, inicialmente formada como inexistente. Nas justificativas apresentadas sobre a ocorrida, a AME nega categoramente que tenha prestado informação falsa de forma deliberada. Alegam que o que ocorreu foi resultado de um dos encontros de informações. Como em um primeiro momento o gravador estava com defeito, não teria sido possível acessar o seu conteúdo. Por conta disso, a empresa informou que não dispõe nas gravações. Notificada pelo TN 119, a AME informou que o gravador estava sendo reparado, enviando na anel a cópia das notas de envio ao fabricante. Após o retorno do equipamento, a fiscalização realizada em maio de 2013, identificou que havia gravações antigas armazenadas na memória do gravador. A AME alega que tais gravações lhe eram desconhecidas, vez que ao receber o equipamento assumiu que qualquer informação teria sido perdida com o conserto. A meu juiz, em que pese a constatação da fiscalização de efetivamente existir a gravação, a multa está desarrasoada. Não me parece incrível que a concessionária tenha deliberadamente prestado informação falsa por alguns motivos. Primeiro, o risco é demasiadamente alto, considerando os prejuízos da natureza financeira e da imagem da empresa face aos seus consumidores e às demais empresas do CESOR, movimento de considerado tratar-se de uma empresa do Grupo Eletrobras. Em segundo lugar, creio que se tivesse havido real má-fé da empresa, teria tido cuidado de verificar o conteúdo da memória do gravador, após o reparo deste e apagá-lo, já que teve tempo suficiente para tanto antes da fiscalização. A postura da AME indica que estava pensando em ter dado a informação correta, já que acreditava não haver qualquer informação no gravador. Em terceiro lugar, essa suposta prestação falsa de informação não tem precedentes na história da companhia, sendo evento incompatível com a atuação da empresa até agora. Exposto, creio que a ação da AME, no caso, decorreu de equívoco justificável, devendo ser desconstituída na não conformidade 3, não sendo cabível qualquer pena pelo ocorrido. Em relação à dosimetria, creio que os indicadores de gravidade possam ser reduzidos de 75 para 50 na não conformidade 1 e quanto às sanções administrativas e recorríveis mantém o percentual de 60. Com essas providências, a ANI 1, ela passaria a ter a dosimetria de 0,16,28%. Para a não conformidade N2, mantém os 50% estabelecidos para gravidade e abrangência e os 60% para o percentual referentes às sanções administrativas e recorríveis, o que mantém a dosimetria em 16,28%, desconstituindo a não conformidade N3 por não considerar caracterizado o dolo na prestação da informação em correta anel. Neste apasão, para um faturamento anual considerado de R$ 1,685,000,000,00, tem-se que para que a multa seria, portanto, de R$ 5,486,760,40, considerando ainda um desconto de 10% a título de atenuantes pelas movimentações da empresa no sentido de indicar e procurar acionar as deficiências apontadas na fiscalização, a multa final passaria para R$ 4,938,084,36,00. Pelo exposto com base do que consta o processo 48.500.0041.41 de 2013, voto por conhecer da provimento parcial o recurso da Amazonas Distribuidora de Energia, interposto em face do alto de inflação nº 26, para reduzir a multa de R$ 8.681.753,55,00 para R$ 4.938.084,36,00, que será recolhida na forma da lei. É o voto. Em discussão, eu só fiquei em dúvida com relação a essa não conformidade 3, eu até concordo que não é muito fácil comprovar uma informação falsa, e aqui eu acho que tem argumentos para não considerar isso, eu até compreendo. mas a minha dúvida é, claro, tem argumento para os dois lados, de fato, a informação foi, não sei se falsa, mas foi equivocada, poderia chamar de falsa. Agora, pode não ter havido dolo, de fato, aí eu, mas daí desconstituí a infração e eu fiquei em dúvida se seria suficiente essa dúvida, se tem dolo ou não, para desconstituir, porque, de fato, ela ofereceu uma informação falsa, se teve dolo ou não é outra história. E isso, em alguma medida, prejudicou o trabalho da fiscalização. Então, daí a minha dúvida se essa condição é suficiente para desconstituir a infração da N3, que está lá no item 24. Eu, me escapou aqui, qual era o valor da multa dessa, não, N3? A N3 é uma multa do grupo 4, que estava tendo a dosimetria de 0,12 e 40 sobre a receita total. Aqui no voto não tem ela específica, mas eu vou calcular rapidinho aqui. Não, ok. Mas ela, certamente, é impactante nessa redução. É, ela é bastante, porque a N2 eu não mexi, né? Tem uma redução na N1, mas também não é tão grande e, basicamente, a N2, ela tem quase metade da redução deve ser de corrente dela. Sim, porque os demais aspectos que você motiva aqui uma redução, claro, aí a dosimetria tem sempre esse espaço para, se bem fundamentado, é bem razoável, né? Mas a minha dúvida, Thiago, está nesse item, na N3, assim. Quer dizer, também concordo que, talvez a gente não tenha aqui elementos suficientes para caracterizar o dolo, mas eu acho, assim, que a não comorbidade existiu. A forma como eu vejo é que houve uma informação equivocada, eu concordo com você. Houve uma informação equivocada. A questão é se existia uma justificativa razoável para o equívoco da informação. E a justificativa de que o aparelho estava danificado, quer dizer, a informação dela partiu, olha, o aparelho está danificado, essa informação procede e ela tem a nota do reparo. Então, ela deu informação com base no que ela achava correto. E aí é o seguinte, uma coisa é errar, ah, porque o meu sistema é ruim, aí é multa. Outra coisa é errar, porque o equipamento deu defeito, eu mandei para o reparo e aí uma falta justificável, eu não verifiquei a memória. Quer dizer, a questão não é que eu estou afastando a infração porque a informação não teve dolo. Não teve dolo e foi um equívoco justificável. Quer dizer, é razoável supor que um gravador com defeito, você perca as informações. Ah, eu podia ter perguntado, mas se ele tivesse de fato, se ele quisesse de fato informar que aí enquadra no 4 e como, que é o dolo mesmo, a informação falsa, ele teria pagado a memória. Ele já tem a nota fiscal paga. E assim, a empresa nunca fez isso. Quer dizer, ela tem uma série de antecedentes ruins. A única o bom dela, a gente não vai levar a sério. Não sei se é o único bom. Não, eu acho que levar a sério sim, eu acho que, concordo com você, mas assim, talvez aqui, Tiago, não sei se a área podia fazer algum comentário da percepção da área, porque é uma dúvida, assim, eu acho que você está apontando aqui razões para não caracterizar o dolo, portanto, atenuar o valor da multa. A multa correspondente a essa, na conformidade, no meu cálculo, dá 2 milhões. 2 milhões. Se, Moisés. É isso que eu ia falar, uma das coisas é 2 milhões e 89 mil, alguma coisa assim, né? É, 89.552 reais e 48 centavos. O que a gente, a gente, de vez em quando, recebe não ter informação e nem sempre é dolo. Então, como a classificação que a gente tem de informação falsa, ela tem sido colocada, aprovada nessa diretoria, tem a procuradoria que não precisa exatamente ter a intenção, né? Ela pode ser por falha. Então, a gente não faz esse juízo, se houve dolo ou não houve dolo. O fato é que ela, retornando o gravador, ela poderia ter olhado lá, deixa eu ver se ficou alguma coisa, informar a fiscalização. E, efetivamente, ela não fez isso. Então, além de, no primeiro momento, não ter informação, no segundo, não checou. Então, a gente acha que teve uma falha na prestação de informação nesse serviço de fiscalização. Foi esse o sentido, a gente não buscou, se houve má fé ou não nessa multa, nessa ação. Obrigado, Moisés. Mas, enfim, a minha dúvida é só esse ponto, que, de fato, como o Moisés falou, de fato não está caracterizado, porque aí é gravíssimo, né? Quando há um duro, né? Mas, enfim, é a falha que você está dizendo. Olha, foi uma falha que, na sua avaliação, é uma falha justificada, né? Ok, mas está registrada aqui a minha dúvida. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu também, nesse caso, vou pedir vista, porque eu queria avaliar um pouco mais essa questão aqui. Então, eu peço vista do processo. Próximo item.